A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós estamos aqui direto da Rua Professor Arquimedes Memória, num local denominado Museu do Neto Pinto. Já tem nome, Neto? Mini-museu. Mini-museu. Mini-museu do Neto Pinto. Interessantíssimo. O Neto já vinha postando nas redes sociais, eu vinha acompanhando os objetos que ele vinha adquirindo, que alguém o presenteava. E tive a oportunidade agora de vir até o local. É uma garagem que ele está improvisando o seu museu. Futuramente, aqui vai faltar espaço. Neto, como iniciou essa ideia de você colecionar esses objetos antigos? Que quem entra aqui, meu amigo, bate uma nostalgia. Você que é da nossa idade, bate uma nostalgia que você não consegue explicar. Essa é a sensação que eu estou tendo. Forte abraço, Neto. Rádio FM Cidade. Muito bom dia. Bom dia, Francisco José. Bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, iniciou, eu sempre tive a curiosidade de ser diferenciado. Fazer as coisas mostrar o que ninguém tem. É como coisas antigas. A gente chega e o acaba fica curioso, perguntando o que é. E eu comecei a fazer de pouco, botando e vendo a curiosidade do povo e foi me incentivando cada vez mais. Então o povo comecei a apostar e pessoas até de fora, de Cariré, já mandaram buscar coisa lá. Eu digo, guarde aí que eu vou pegar. E com isso foi crescendo, crescendo e hoje está aí. Como você está vendo, são várias peças. E já está com quantos anos, Neto? Tua prática, esse teu hobby. Rapaz, já farra um bocado, viu? Chico José, eu não tenho nem assim, mas eu acredito que esteja na faixa de uns seis anos que eu já vi um. Mas só que eu já gostava antigamente. Tanto que o meu carro é um carro 2002, mas todo mundo se admira dele. Onde eu encosto, o povo fica perguntando que ano é, se é para vender. Eu digo, não, não, cara. Tudo é do acervo. Sua motinha também, uma moto antiga. É uma TT da Yamaha de 1980. Também é a Pixota, é a única da cidade. É por isso que eu digo, eu acho bonita diferenciar, sabe? Você quer ser diferente de todo mundo. Com certeza. Para mim, Chico José, eu até vejo sempre assim. Eu tenho um pensamento que o transporte do pobre é o transporte velho arrumado. Que até o rico olha, certo? Verdade. Se eu, como pobre, chegar com um carrão novo, a negativa é comprofiado. E não tem o que se admirar, só vai ter olho grande em cima, né? É verdade, meu irmão. Como a entrevista está sendo veiculada nesse momento no rádio, né? Você está ouvindo o áudio, você está ouvindo o voz, não dá para ver. Claro que nas redes sociais, através do nosso blog, nós vamos postar vídeos, vamos postar fotografias. Os senhores terão a oportunidade de acompanhar no blog do repórter Francisco José, www.repórterfrancesjose.com.br. Você pode, inclusive, acompanhar no meu Face, que é o meu nome, Francisco José. E vocês terão a oportunidade de ver. Mas o Neto vai descrever aqui alguns objetos, vai falar aqui para os senhores acompanharem esse nosso registro, essa nossa matéria, essa nossa reportagem. Vamos lá os objetos, Neto, aqui que tem no seu mini-museio. Ô, Chico José, eu tenho aqui... Mais interessantes aqui. Eu tenho aqui aquela máquina manual, né? Que ela, toda no caixãozinho, toda original, inclusive foi da minha avó, da mãe e da mamãe. Máquina de costurar. Máquina de costurar. Viu? Aqui nós temos também aqui, um cara muito conhecido dentro da cidade, que é o irmão do Manoel Ximenez. Finado do Dé. Finado do Dé. Tem o rádiozinho dele aqui, viu? E é assim, é aberto para quem... Um motobras. Um motobras. TVzinha aqui, das antigas aqui. TV aqui com dois seletores, ainda preto e branco, funcionando. Quantas polegadas é dessa televisão ali, né? Tem mais ou menos 12 polegadas. 12 polegadas, mais ou menos, é. 12 a 14. Os rádios antigos. Rádio. Muitos rádios antigos aqui, todos eles funcionando. Porque o que não funciona, eu não gosto nem de botar. Eu acho bonito, funcionando original. Inclusive, teve um que eu ganhei dentro de um saco, todo desmontado e está aqui, perfeito. Pois é, rapaz, aqui. Toca-fitas, televisões aqui de todos os tamanhos. Antigas, viu, meus amigos? Antigas. Inclusive, tem algumas peças novas, mas que já estão ultrapassadas. Ninguém está mais usando, mas vai fazer parte. Exatamente. Tem umas peças que são mais recentes, que estão virando peças de museu. Porque estão ficando ultrapassadas. Como, por exemplo, aqui um toca-DVD. Muitos jovens não conhecem. Então, já é um desuso, né? Poucas pessoas usam, não é isso, Neto? Inclusive, as lojas de DVDs estão fechando. E é uma maneira de a gente guardar para o futuro, né? Perfeitamente. Porque no futuro tem outros que nunca sabem nem o que é. Os primeiros celulares aqui, ó. Neto, o celular aqui tijolão, do tipo tijolão que a gente chama. Neto tem aqui, dois aqui. Ele Nokia. Isso, isso. Temos aqui um telefone, que é aquele que a gente disse embaixo dele. Temos aqui aparelho de telégrafo. Que é também, pouca gente sabe o que é. E uma injeção aqui, meu amigo, que eu achei muito interessante. Toda de ferro. Essa injeção aqui, bem antiga. É, Chico Zé. Isso aqui, o povo, quando chega aqui, já fica até brincando. Rapaz, isso aqui é para o coronavírus, né? Mas é a curiosidade do povo. Eu acho bonita por isso, sabe? É pela curiosidade. De quem chega aqui? Um desbulhador de milho. Aqui? Manual. Desbulhador de milho. Tem. Viu, Chico Zé? Interessante que às vezes vem fazer algum trabalhozinho aqui comigo. E em vez de conversar, assim que vem, já vem direto olhar. Ou então me entrega o objeto aqui para me ajeitar. E corre para cá olhar, sabe? Você rapaz, isso aqui... Aí alguns ficam dizendo, rapaz, eu vi isso aqui no motor. Eu digo, rapaz, traga, traga, traga. Sempre tem gente me mandando alguma coisa, sabe? Quando não traz pessoalmente, eles dizem, eu digo, rapaz, me diga logo aí onde é que eu vou buscar agora. Você tem moinhos, né? Moinhos, moinhos de fazer xerém, moinhos de fazer o café. Temos aqui um candeeiro também que pouca gente conhece, que é o candeeiro Aladim. Pois é, meu irmão. Nós temos aqui ferro de passar, brasa. É, de vários tamanhos, né? De vários tamanhos. Eles tinham o tamanho para ser usado, todos originais. E o primeiro, quando ele passou a ser de eletricidade. Aqui um dos primeiros, né? Ferro de passar. É lamparina. Rapaz, o bom é você chegar até aqui e ver. Não paga nada para olhar. Ah, é só chegar e dizer assim, Neto, cadê tuas coisas que eu quero ver e eu mostrar com gosto. Muito interessante. Aqui discos, os LPs, os bolachões, como a gente chama aqui de vários artistas ali do rei Roberto Carlos. Tem muitos aqui, não vários. E também a radiola para tocar. E a radiola para tocar. Se o Caba quiser ouvir um pouquinho, a gente bota. Muito interessante, Neto. E também as moedas do Brasil, o dinheiro do Brasil, nas suas fases. Porque antes de chegar ao real, o dinheiro no Brasil, ele mudou várias vezes. Foram vários planos. Cruzado, cruzeiro, cruzado novo. Eu acho que tem até o Réz aqui. Meu amigo, moedas aqui antigas. Essa aqui, olha. De 50 mil cruzeiros, meus amigos. 50, já pensou? Uma cédula de 50 mil cruzeiros? O Caba era rico, né? Podia se sentir rico, ó. Tem um aqui de mil cruzados. Tem essa aqui de 5 mil cruzados. Olha só, cara. O dinheiro era muito desvalorizado. Tem de 100 cruzados. Tem aqui o barão, como a gente chamava. Meu amigo, rapaz. Dinheiro aqui de várias fases da moeda no Brasil. E são muitos objetos. A gente fica até sem saber qual apontar primeiro. Qual a gente divulgar aqui para o nosso público ouvinte. Aqui máquinas de datilografia, né? Máquinas de escrever, como a gente chama. Neto, aqui tem umas antigas aqui também. Pois é, tem o Francisco José. E isso também, só lembrando que isso é cultura. Porque às vezes muita gente chega e acha também que isso é besteira. É doidíssima, mas não. Isso é cultura. Isso fez parte da nossa história. Com certeza, com certeza. Quem não viu tem a oportunidade de ver, né? Panelas de ferro aqui, Neto. Panela de ferro, onde era cozinhado o feijão. É, exatamente. Onde era cozinhado o nosso gulmose. Comida, meu irmão. Vamos aqui a mais objetos antigos. Aqui as máquinas fotográficas. Filmadoras. Isso. Antes das digitais, né? Tinha umas mais antigas. Aí depois que apareceu a digital. Que também já não está sendo muito utilizada, né? Que o celular faz tudo. Eu vou lhe mostrar uma coisa aqui, curiosidade. Que até a família já me procurou, certo? Me pedindo uma cópia. Sim, diga aí. O que é? Uma carta. Um documento aqui, meu irmão? Uma carta que eu tenho aqui, ó. De 1934. Hum. 1934. José Salustiano, ó. É esse, ela era lá do Pires Ferreira. 1934. Isso aqui a família já me procurou, querendo cópia. Só que ainda não vieram. Só pelo Facebook ter visto eu postar e vieram procurar. O que significa essa carta, Neto? É, são os negócios aqueles antigamente, né? Compras de feijão, de algodão. Tá aqui a carta, bem num papel bem antigo. Tá emplastificada aqui. Pra não se estragar com o tempo, né? Com a ação do tempo. Já tava muito fininho o papel e eu preferi plastificar. Porque mantém a intacta, né? Perfeitamente, meu irmão. Incrível, Neto. Isso aqui, toca o quê? Essa máquina aqui? Não. É de quê? É um cartão de ponto. Máquina de cartão de ponto. Cartão de ponto? Do trabalho, né? É. Chegava nas fábricas, nas empresas lá e batia o ponto nela. Inclusive, tem até a data, mas não sei se realmente é dela. Mas tem uma data aqui escrita nela. Ó, 1939. Isso. Mas eu não posso afirmar não, né? Porque eu não sou tão velho, não. Mas muito antiga, muito antiga, né? Antiga, com certeza. Como dessa não existe mais. Não, com certeza não existe. Não é mais utilizada. Existe, existe. Porque você tem aqui no seu museu. Pé de ferro aqui. O sapateiro. O sapateiro. Isso. A tabuada, rapaz. A tabuada antiga aqui. Gibis. Cartilhazinha do ABC, né? Cartilha do ABC. Meu irmão, rapaz. Até uma moto aqui. Quem foi utilizar essa moto pequena aqui? De quem foi essa moto? Essa aqui foi do Diego, rapaz. Do Diego Carlos? Do Diego Carlos, né? Ah, rapaz. Ela, dele, via jogada lá e o pai dele me deu e eu refiz ela todinha. Até quis vender a ele, mas ele não quer me comprar. Me aponte outro aqui, outro objeto que você tem de estimação, que você também acha muito interessante. Embora, todos aqui são super interessantes, né? Chico Zé. Tanta coisa aqui que a gente fica até sem saber qual falar. Chico Zé, como eu lhe falei. A gente, antigamente, nós não tínhamos moto, né? Era bicicleta. E hoje, eu tenho o farol movido a Dino. Ah, tá bem. Antigo, original. Se tem pra vender hoje, novo, eu não sei. Acredito que até ainda tenha, mas é já com outros modelos, né? É mais moderno. E aqui, eu não. Tem o originalzinho, o antigo. Perfeito, meu irmão. É coisa boa. Bom a gente vendo mesmo. A gente vendo... O pessoal no interior tinha bicicleta. Quem tinha uma bicicleta há 30, 40 anos atrás, você poderia considerar mais ou menos bem de vida. E aí, eles usavam. No interior não tinha energia. Energia elétrica. Aí, eles usavam esse farol na bicicleta movido a Dino. E, iluminando a estrada, né? Aquela estrada de chão. Muito bacana mesmo. Isso. Isso. Não se remete a esses tempos. Não, com certeza, Chico. Aí, quem tinha um farol na bicicleta era o luxo, meu amigo. Perfeitamente, meu irmão. Então, tem um museu, mini museu. Funciona aqui na Professor Arquimedes Memória, né? É, o nome da rua aqui é a Rua São Francisco. Ah, passa aqui a Rua Professor Arquimedes Memória e tem um beco. Isso. Aqui já tem nome. É, Rua São Francisco aqui, é. E aí, inclusive, mas só que eu não fico aqui todo dia, certo? Se quiser, eu venho aqui mais para fazer algum serviço meu, alguma coisinha, uma solda para amigos, sabe? Tirar a gente do prego. Eu sou daquele que gosta de servir aos outros, sabe? Quem tem um objeto antigo e quer repassar para você, como é que consegue chegar até você? Rapaz, eu já fico, é grato demais. É só entrar em contato comigo pelo telefone 998-7040-78. Ligou, eu vou buscar na hora, não importa onde é, não. Vai chegar um tempo que você vai precisar de um espaço maior, né, Neto? Com certeza. E lembrando, viu? Objetos doados. Alguns eu comprei bem baratinho mesmo. Mas é até assim. Os objetos aqui não são para venda, são para exposição. Se um dia eu se foda aqui, mas eu quero que seja ficado em exposição. Nem que seja doado para a prefeitura. Deixado no espaço para a minha história continuar. Muito bem, forte abraço, meu irmão. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho que você está realizando. Você não está deixando a história morrer. Valeu, meu amigo Chico Zé. É isso aí, rapaz. História é viver, né? Com certeza. O passado é a nossa história que a gente tem. Quem não tem passado, quem não tem marca no corpo, não tem história para contar. Com certeza. Valeu, abraço. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado.